Com o quadro me transformou, eu ser uma pessoa mais segura, saber que se eu me dedicar ali dentro, se eu me dedicar no que eu fizer, eu vou colher os frutos daquilo que eu vou me dedicar, do que eu estou me dedicando. Meu nome é Pamela, eu sou uma batista dos anjos, e quando eu comecei no quadro eu tinha 17, mas agora eu tenho 18, e bem, eu sou de Diadema, e eu sempre estudei em escola pública em geral, até no ensino médio mesmo, e, sinceramente, nunca soube o que eu queria ser, desde pequena não sabia não, o pessoal sempre perguntava e eu não sabia o que responder, e isso continuou desde o ensino médio, mas a partir do momento que eu comecei a entender mais sobre pesquisa científica, tanto é que eu engajei em uma pesquisa científica no ensino médio, Eu, aí, comecei a abrir os horizontes para algumas áreas que eu tive, que eu comecei a entender que eu tinha mais vontade, como ciências ambientais, ecologia, oceanografia, até química também, e minha família e, no geral, também, a maioria delas nem são formadas também, a maioria também estudou em escola pública, são poucos que conseguiram ter ensino superior, então, a história em geral da minha vida é bem assim, acho que todo mundo trilhou pelo mesmo caminho nesse sentido da escolaridade. Antes, no ensino médio, eu sempre pensei, eu quero cursar alguma faculdade, só que eu não sabia, né, por falta de informação, eu não sabia se existia universidade, o que era universidade pública ou o que era privada, mas, com o tempo, quando eu comecei a pesquisar sobre vestibular, essas coisas, fui ver, aí eu pensei, Bem, eu sempre estudei em público pelas questões econômicas, em geral, pra mim não seria tão justo eu ter que pagar uma faculdade, e agora com a questão de pesquisa científica, que é uma área que a universidade pública oferece, aí eu falei, pronto, é isso, eu preciso estudar pra passar numa universidade pública, já tava ali visando o programa do Sisu, né, eu não pensava ainda na FUVEST, né, no UNICAMP, mas foi ali que eu vi que era um caminho pra eu chegar numa universidade pública, com um ensino de muita qualidade ainda possível. Então, é, eu sempre, eu sempre, assim, eu sempre estudei bastante, na verdade, e só que a questão era, por isso seja escola pública, né, a partir do momento do ensino fundamental 2 que começa, né, vim as aulas vagas, professores que não ensinam, tipo, não saber coisas básicas, quando eu até entrei no quadro, eu achava que eu tinha uma matemática básica boa, né, mas algumas coisas me pegaram ali, quando eu comecei a ver o que faltava pra mim melhorar, e aí eu percebi que, realmente, meu ensino não foi tão bom assim, no ensino médio, então teve, além de aula vaga, essas coisas, professores que, é, professores que não ensinavam, e, ou só copiavam, ou coisa do tipo. Então, se não fosse pelo quadro, quando eu já tava no segundo ano do ensino médio, é, eu parei pra pensar assim, e falei, eu preciso de um cursinho, porque se eu depender só da escola, eu não consigo nem tirar uma nota razoável pra conseguir, sei lá, um curso menos concorrido, em algum lugar assim, porque, eu sei que o meu ensino, assim, não foi bom, apesar de eu estar estudando, mas, não tava, eu não tava estudando fora só da, eu não tava estudando fora da escola em si, então, é, era bem complicado, então, eu já achava que não teria capacidade mesmo pra passar numa universidade pública, assim, é, eu sou dependência da escola. Bem, eu achava bem desanimador, já os professores já nem aliviavam essa situação, ficavam falando, ah, é difícil vocês concorrerem com alunos de escola particular mesmo, ou, tipo, nem fazia algum incentivo, então, isso, eu acho, eu acabava ficando meio triste mesmo. Alguns diziam que eu tinha capacidade, minha família sempre disse isso, mas, é, além de eu ser uma pessoa insegura, eu ver toda essa situação, ver o pessoal indo bem, sabendo, vendo até mesmo, eu comecei a acompanhar índices e eu vendo a diferença de notas, assim, eu fiquei bastante preocupada e angustiada também, né, porque eu queria, eu quis entrar muito numa universidade pública. Bem, a minha maior dificuldade era saber, é, estudar de verdade, é, pra assimilar o conteúdo, principalmente a questão de você, ali, ter a parte teórica e a parte prática, prática, que ali, na hora da prática, com os exercícios, enfim, é, você pode assimilar o conteúdo. Eu, tecnicamente, ignorava a parte dos exercícios, então, com certeza, a aprendizagem acabaria dando um problema, porque eu não estaria aprendendo, saberia o que eu tenho, quais, de fato, eram minhas dúvidas que iriam surgir se tivesse exercícios ou não. Então, eu acho que a parte, essa parte antes do método do quadro, isso me faltava bastante, então, eu tinha muita dificuldade com isso, principalmente nas matérias que exigem mais prática, como física, química, até mesmo matemática. Bem, quando eu comecei, eu tava, aí, no segundo ano, deu aquela crise irresistencial durante a pandemia, pensei, ah, eu preciso já começar a procurar algum cursinho, então, eu comecei, né, aí tinha aqueles cursinhos bem caros, que não caberiam, mesmo no meu orçamento, mesmo que fosse presencial, inclusive e tal, um preço também caro, né, aí, beleza, eu fui vendo outros, aí eu fui vendo os métodos e tal. Aí, eu vi um curso chamado quadro, aí, eu percebi que tinha uma turma aí, tem medicina, e comecei a pesquisar, vi os relatos ali, aí, o curso me interessou ainda mais quando eles já mostraram mesmo os métodos de algumas coisas, ou alguns métodos que eles usavam, essas coisas assim, umas partes abertas tanto no YouTube quanto no site mesmo, que me chamou a atenção pra, é, entrar no quadro. Foi bem no finalzinho do segundo ano, lá pra novembro, na verdade foi assim, é, por conta de que é o meu pai, né, e que mantém, por enquanto, eu pensei bem, né, eu sempre, antes de pedir qualquer coisa, a gente tem que avaliar a situação e tudo mais, pra ver se vai rolar ou não, mas aí eu já tava até bolando os argumentos dentro da minha cabeça pra, pra poder ver o, como pedir pra ele. Então, primeiro eu pedi pra minha mãe, apesar de que, né, minha mãe é mais difícil de convencer. aí eu conversei com a minha mãe e falei, olha, tem tantos aprovados em tais cursos, aí quando eu falei também, até mesmo aprovações do IT e tudo mais, minha mãe falou, é, esse curso parece ser novo. E aí, ela falou, conversa com seu pai. Aí, depois, aí eu esperei uma semana depois e conversei com meu pai, aí meu pai viu, né, o preço e tudo mais, aí ele pensou, bem, é, eu vou pagar, eu vou pagar, mas eu espero que isso dê certo. Aí eu falei, tá bom pai, pode deixar, até, mas ele tava zoando, mas aí aquilo criou, às vezes, uma pressão na minha cabeça. Mas aí, aí ele foi e eu convenci ele a poder assinar o quadro, aí eu consegui assinar. Aí, desde então, ele sempre perguntou um pouco sobre como tava funcionando o quadro e ele mesmo gostou. Bem, eu acho que foi ver, de fato, a questão de enfatizar o método de estudo, ou como é o método do quadro, e, principalmente, é, sempre estar ali pensando em apoiar o aluno. Tipo, redações limitadas, acho que é importante, né, mas se você tem correção disso, que a redação é importante, e, principalmente, porque sempre tem monitoria de dúvidas, então, quando a gente soube disso, aí eu falei, é, bem, eu acho que o quadro é, é realmente um cursinho muito bom pra conseguir alguma aprovação. Então, eu vi isso, tinha simulado algumas coisas que alguns cursos deixavam limitadas e, às vezes, até aumentavam o preço, sabe. Então, eu achei isso bem, é que daria pra dar um voto de confiança, por conta do método e pela questão do suporte que eles dariam pros alunos durante os anos, durante o ano. Sempre, é, por conta de ser uma pessoa bem insegura, às vezes mesmo, é, ainda mais essa pandemia, né, eu tava com uma rotina bem, bem complicada, porque eu tinha iniciação científica, tinha um curso de inglês e ainda tinha escola pra administrar junto com o cursinho. E aí, por saber que a minha carga horária era menor pra poder estudar pro vestibular, é, é, às vezes, minha, eu mesmo, é, ficava sabotando, pensando, ah, é, eu não vou conseguir. E aí, às vezes, quando ia a mão no simulado também, aí eu, ah, não acredito, acho que vai ser difícil pra mim conseguir passar, mas sempre aquele apoio da família dizendo, não, que, é, falando que não, não é isso, que ali você pode aprender com seus erros pra melhorar, mas, às vezes, vinha essa, esse medinho de não ser aprovado. Então, é, eu primeiro pensei, beleza, o que vai acontecer se caso não for aprovado? Se é algo que eu quero, se o caso me disseram não, eu vou tentar de novo, tá? Isso já começava a me tranquilizar mais, quando eu pensei dessa forma. Mas, quando, por exemplo, eu acabava pensando, ah, se aprovado, mas eu pensei, de vez de pensar nisso, vou pensar em quais são os erros que eu tô cometendo aqui e agora, porque, por enquanto, eu tenho tempo de corrigir. No dia da prova, não, mas aqui, por enquanto, eu posso corrigir o que eu preciso melhorar, ver quais são os meus erros nas redes ações pra melhorar, enfim, controlar meu tempo de prova, essas coisas. Então, quando eu via que ainda estava em preparação e que, como eu tinha também, eu não ia fazer só um vestibular, aí eu pensei, não, eu tenho, eu me tranquilizava e eu via que, não. E ainda por cima, eu tava estudando, então, já era uma, à frente de muitos outros candidatos. Então, eu pensei realmente, aí eu pensava assim, que realmente ia ser aprovada, podia ser possível. Bem, primeiro foi com a questão de uma hora de exercício, uma hora teórica e uma hora de exercício. Porque, além de ser bastante exercício, veio quais eram os meus erros ali dentro, que eu precisava perguntar, porque, algumas vezes, eu tinha algumas dúvidas e tal. E, também, porque eu tive trauma de escrever redação por um bom tempo, né? Aí, quando eu ia começar a treinar, eu não sabia o jeito. Aí, até pra escrever minha primeira e minha segunda redação pro quadro, eu fiquei com muito medo. Eu falava, não, hoje eu vou fazer redação. Aí, eu acabava não fazendo, aí, enfim. Mas, aí, vem também a questão da organização, né? E do horário, do cronograma, certinho de estudos. Até seguir ele, acho que o primeiro mês foi mais difícil mesmo. Pra entender quais eram as minhas necessidades, qual era o meu foco maior, o que eu precisava estudar mais. Então, ali, eu acho que foi a parte mais difícil. Mas, depois, começou a melhorar. Então, por conta de assistir as aulas e tudo mais no tempo, eu não dava pausa nos estudos. O que era importante dar pausa. Então, aí, ficava lá o vídeo. Aí, depois, eu já queria ir direto pros exercícios e acabava cansando muito nos exercícios e tal. E acabava errando bastante algumas coisas que eu não sabia mesmo. Que eu precisava voltar pra, realmente, assimilar aquilo. Ou era algum erro, de fato, um erro bobo. Ou mesmo uma falta de atenção. Mas, aí, depois que eu percebi que precisava de uma pausa, pelo menos, assim, meia hora. Da parte teórica, lá, você dá uma pausa. Vai beber uma água. Aí, depois volta de novo. Vai dar uma pausa de novo. Aí, enfim, até nos exercícios também. Aí, com isso, eu vi que eu comecei a melhorar o meu desempenho nisso também. Bem, eu estudava... Eu não tinha métodos de estudo nem nada. Então, por exemplo, se tinha alguma prova, eu lia aquele conteúdo de novo. Algumas eu até praticava alguns exercícios antes da prova, assim... Antes da prova um dia antes. Fazia alguns exercícios da prova e tudo mais. Às vezes eu decorava, memorizava algumas coisas. Pra fazer a... Pra fazer a... Alguma prova, algum trabalho. Até mesmo responder algumas questões que os professores faziam tipo uma prova oral. Ou coisa do tipo. Mas... Nunca foi um método. Então, era meio que algo desregrado. Aí, minha escola, né? Tudo mais, assim... A gente... Acabava assim. Alguns conteúdos eu aprendia, mas... É que eu nunca... Eu nunca parei pra pensar que, olha... Com exercícios eu aprendia. Por exemplo, eu treinava em casa de vez em quando algumas contas de matemática. Mesmo de física. Pra tentar entender o conceito. Visualizava algumas coisas assim. Algumas coisas assim. Isso... Com isso eu aprendia. Mas muitas coisas que eu tentava memorizar ou só lia. Isso daí em duas semanas eu já nem lembrava mais do que eu tinha estudado. Então... Isso significa que eu não aprendia. Apenas eu vi naquele momento ali. Eu acho que isso não servia só pra mim, mas também até pros meus amigos. E... Mas... Quando eu entrei também na iniciação científica, o fechamento de... Eu entrei por meio de... Pela UFABC mesmo, que sempre foi na minha escola e tudo mais. Fizeram uma divulgação, né? Aí eu... Eu não sou muito da área de humanas, mas eu queria saber mais sobre a linguagem de... Línguas de sinais dos surdos e acabei fazendo uma pesquisa científica sobre isso. Sobre acessibilidade e tudo mais. Então... Começar a ler artigos, investigar, pensar mais, acabava... Eu conseguia aprender ali porque eu praticava e tinha teoria também ali. Nessa questão de fazer perguntas, é... Buscar, entender e sempre fichava. Tipo, não era um resumo só em si. Mas... Era uma forma de você estar ali assimilando, tentando entender a pesquisa ali. Pelo menos eu acho que eu conseguia aprender mais por conta disso. De ter uma prática, uma teoria e tal. Então, é que ela foi divulgada na minha escola, mas foi pela UFABC, pela Universidade Federal da BC. E ali dentro... Mas alguns professores meus me incentivaram, principalmente meu professor de Física. Ele me incentivou a fazer, né? E aí eu entrei em contato com uma orientadora, que inclusive tem vários trabalhos importantes. Inclusive é professora da Universidade Federal da BC. E aí foi ali... Mas por conta da pandemia, né? Tudo foi remoto e tudo mais. Até mesmo pra sair de casa. Eu só saí mesmo. Foi lá no fimzinho do ano passado. Mas... Mesmo assim, sendo remoto, que eu acho que fica até mais difícil pelo conforto. Você tá cansado em casa e tudo mais. Mas ali foi muito bom a experiência que eu tive com a orientadora e com o pessoal em geral. Até com os surdos. Então, eu ainda tinha um cursinho de inglês no sábado. Ainda por cima que eu tinha que treinar. Então... Eu acho que foi difícil mesmo administrar a minha rotina no começo. Tanto é que eu ficava meio triste. Porque eu não sabia como fazer. Mas... Com a ajuda ali do quadro e tudo mais, eu consegui. A pulseira estava ali. Bem... Quais são... Eu pensava primeiro. Quais são os meus horários que eu não posso estudar para vestibular? Acho que isso é importante. Saber o quando você não pode. Aí, com isso, eu consegui começar a pensar na rotina. Conversei com meus pais, inclusive, sobre a questão dos simulados, né? Porque... O domingo... Às vezes... Pelo menos... Aqui a minha rua é muito movimentada. Mas era o único dia que eu realmente conseguiria fazer um simulado. E que... Eu precisaria da colaboração deles para eles fazerem também menos barulho. Apesar de eu não poder pedir para a rua fazer menos barulho. Mas, pelo menos, para eles. Ainda mais as motos. O tempo todo aqui em Diadema é complicado algumas situações. Então... Era difícil, mas... Enfim... Consegui... Aí, olhando para o que eu não... Os horários que eu não podia e tudo mais. Foi ali que eu comecei a montar. E comecei a ver quais eram as minhas necessidades. Opa... Física... É... Eu tinha dificuldade porque a física do vestibular, pelo menos... Eu não gosto tanto. Eu gosto mesmo de... É... Que é uma... É... A física em geral, assim... Sem ser a do vestibular aquela pressãozinha das fórmulas e tudo mais. É... Matemática, química também. Por conta da defasagem que eu tive na... Na... Durante a escola e tal. Mas... Ali eu comecei. E a redação, principalmente. É... O dia que eu tinha que sentar ali e fazer uma redação. Ter o tempo e tudo mais. Mas também... Dar uma pausa, né? Também nos estudos, para respirar e tudo mais. Eu precisava dessa pausa. Então... Eu tinha que controlar ali meu tempo. E... Apesar de não ter tanto tempo assim para estudar. Eu tinha algum tempo, sim, disponível no dia. Então... O que eu não podia cometer é ficar procrastinando. Não. Por conta de que... É... O pessoal fica me zoando. Mas é que eu sou uma pessoa... Eu sou, às vezes, uma pessoa muito focada. Então, eu não consigo ficar pensando, às vezes, três coisas ao mesmo tempo. Só tenho que fazer em uma. Então, tipo... Naquele momento ali, eu só ia fazer aquilo. Então... Nem me chamava. Nem... Nem me mande mensagem naquele momento que eu estava estudando. Uma coisa do tipo. Então... É... Eu sempre... Eu sempre pensei. Se é a responsabilidade minha, aquele momento eu tenho que fazer isso. A procrastinação só acontece mesmo quando pode e é nas férias. Mas, de resto, eu sempre quis... É... Eu sempre... Tentava não... É... De nenhum jeito ficar... É... É... Procrastinando mesmo. Apesar de que tinha dias que eu estava muito esgotada por conta de exercício, prova da escola e tudo mais. Aí, naquele dia, assim, que eu falava, não ia conseguir estudar mesmo. Aí, eu parava. Porque não adiantava forçar uma coisa que eu estava muito cansada e não daria para estudar. Bem... Eu gostava de ler um pouco. Eu gosto de ler, na verdade, né? Um pouquinho. Uma... Uma ficçãozinha. Assisti uma TV. Assisti também. Umas séries. Algumas coisas assim. E... Eu também... Eu tenho um quintal, né? E dava para aproveitar para andar de patinho. Jogar um... Um roller. Alguma coisa assim. Conversar com alguém. Alguma coisa do tipo. Por conta da pandemia, a gente conversava pelo WhatsApp mesmo. Por exemplo, com as minhas primas que estavam distantes. Esse tipo de coisa. 13.248 exercícios. É muita coisa. Bem... Assim... Além de estar à surpresa... Na verdade, até um pouco admirada nesse sentido. Em questão de numérico, eu achava que era menos. Mas... Esse número eu achei grande. Com certeza. Eu acho que o exercício foi essencial não só para conhecer a prova e a forma, mas entender quais eram as minhas dificuldades e como desenvolver os raciocínios das questões. Eu acho que foi muito importante mesmo. Eu fiz os vestibulares da Unesp, Unicamp, a USP e o vestibular do Enem. Que aí foi ali onde eu passei na Unifesp. Bem, eu acho que primeiro eu pensei quais são as minhas prioridades, né? Eu acho que foi difícil também até para escolher por conta dos cursos em si. Mas... Eu comecei... Eu primeiro... Como o quadro tinha bastante questões, principalmente... Até admirei por ter bastante questões da Unicamp e da FUVEST. Inclusive, tinha muitas questões de matemática na FUVEST. É... Ali dentro do quadro. E... As questões do Enem também, a Unesp também. Então, esses vestibulares, como estavam sempre presentes ali, então sempre davam uma treinada. E com simulados também, eu consegui... Eu consegui ali treinar também um pouco o estilo da prova. E quando eu comecei a estudar provas antigas também. Mas eu acho que administrar ali quais também eram as minhas prioridades era importante. Por exemplo, o Enem e a USP eram minhas prioridades. Comparado à Unicamp e à Unesp. Apesar de eu preferir a Unesp do que a Unicamp. Mas ali eu treinava também todos esses exercícios. Porque eles eram diferentes. Pelo menos a forma, às vezes, de fazer o raciocínio. A forma mesmo de questão. Ali foi... Foi importante conhecer ali dentro a prova. Quando eu comecei a conciliar todos os métodos de estudo, do quadro e tudo mais. Eu comecei a melhorar. Não necessariamente só no simulado. Simulados eram um caso à parte. Mas eu comecei a acertar mais... Eu comecei a acertar mais questões dentro da plataforma em si. Para treinar e tudo mais. Eu conseguia... Uma semana depois, às vezes, eu perguntava o que eu tinha visto. Eu lembrava do conteúdo. Eu lembrava até mesmo muitas coisas que eu tinha respondido e tudo mais. E dentro da redação, eu acho que uma coisa que eu achei bem interessante. Porque eu tinha dificuldade também um pouco na questão da redação. Para desenvolver o argumento em si. É que sempre estava trazendo um pouco do que eu aprendi nos exercícios. Com história, geografia, sociologia, essas coisas. Para dentro da redação. E minha escrita também estava melhorando. Porque eu não era tão boa de gramática assim. E aí, agora sim, eu sabia onde colocar a vírgula. E dentro dos exercícios até mesmo da escola. Que eram exercícios discursivos. Eu estava corrigindo ali os meus erros ortográficos. Eu estava ali olhando onde que eu tinha que colocar a vírgula. Então, eu estava desenvolvendo. E acabava isso também se tornando automático. Então, ali eu percebi que aquilo já estava fazendo parte de mim. Então, ali dentro o método estava funcionando. E eu estava utilizando quase esse mesmo método. Para estudar também para as provas da escola. Apesar de as provas serem online por conta da pandemia. Mas, ali eu estava vendo a melhor. Então, com o acerto dos exercícios. Estavam aumentando também. E aí, foi ali que eu vi que o método estava funcionando para mim. Porque eu não sabia desenvolver muito bem a redação. Não sabia, na verdade. Eu tinha uma boa ideia do que era uma estrutura. Principalmente a questão de ter uma introdução. Contextualizar. Tem a tese e tudo mais. Dois argumentos. E a intervenção no padrão Enem, por exemplo. Mas, eu tinha medo por conta disso. De eu não ter uma gramática boa. E, principalmente, porque eu não sabia. Eu não tinha repertório para provar meu argumento. E, principalmente, por conta de que quando eu tinha tentado. Tinha um vestibulinho, quando eu fui fazer no nono ano. Para uma escola chamada Termomecânica. Que fica em São Bernardo do Campo. E, ali, eu não sabia que tinha redação. E, quando eu olhei para aquilo. E tinha uma redação no meio da prova. Eu tinha entrado em pânico e tudo mais. E, ali, eu não sabia desenvolver. E, eu também nem fui bem naquela redação. Então, acho que aquilo também tinha ficado dentro de mim. Então, na minha cabeça, eu não era tão boa em redação. Apesar de amar escrever coisas. Eu sempre escrevi coisas. Enfim, eu gosto de escrever. Mas, quando era uma redação ali. Eu fiquei com medo. De desenvolver aquilo e tudo mais. Mas, com o pessoal do quadro. Me orientando. E, tendo as aulas mesmo. Sobre redações. Como desenvolver exemplos. Aquilo ali acabava... Acabando com o meu medo. Porque, ali, eu podia ver quais eram os meus erros. E o que eu podia melhorar. Então, a partir daquele momento. Eu já comecei a perder depois do medo. Depois que eu comecei a escrever redação mesmo. Dentro do quadro. Eu tinha tirado, se eu não me engano, 640. Assim... Eu fiquei surpresa. Na verdade, naquele dia eu fiquei comemorando. Porque... É... Eu acharia que eu ia tirar... Eu achava que eu ia tirar muito menos que isso. Porque eu não sabia, né? E... Mas... É... Eu vi ali que os meus... Quais eram... Quais eram os meus erros. E eu percebi que não era... Eu não sabia nada. Tipo, eu tava começando do zero. Eu tinha já alguma bagagem, assim. Só precisava melhorar em muitas coisas. Mas... É... Não era nada... Um monstro de sete cabeças. Bem... É... No Enem... No Enem desse ano. Infelizmente, por conta de... Eu não consegui controlar, de fato, a prova. Deu alguns problemas dentro ali da prova. Naquele dia do local. Mas eu consegui tirar 860. Mas... Na primeira vez que eu fiz o Enem. Que foi em 2021. Mas no comecinho. Como só um teste. Só com três meses de curso. Eu tinha conseguido tirar com aquela... É... Com aquele Enem. 900 na redação. E eu era só treineira. E aquilo me surpreendeu. Tipo... Eu não sabia que... Eu ia realmente tirar aquilo. Eu fiquei surpresa, né. Tipo, eu olhei para aquilo. Eu falei. Não acredito que... Eu tirei... Tudo isso. Em uma redação. Eu tinha dificuldade. Mas eu falei. Só três meses de curso. Aí eu vi. Falei. Não. Ali o método. É... Do quadro. Ensinando sobre... A redação. Sobre... É... Sempre ficar escrevendo toda semana. Pelo menos uma redação. Aquilo estava funcionando. Ouvir. Eu acho que é importante também. Não só. Mandar a redação. Mas... Buscar entender quais são os seus erros. Aquilo que os... É... Os corretores estavam indicando. É... Indicando o que eu estava errando ali. Então, eu acho que... Quando eu vi aquilo. Os 900. Eu vi aqui. Eu vi que realmente. Estava dando certo. Todo... É... Toda aquela preparação. Então, aquilo me deixou bem animada. É... Porque aí eu percebi que... É... Eu podia com certeza. E melhor. Também nas outras redações em geral. Estava dando certo. Bem... Eu pensei que realmente. Não ia dar certo. Porque... Assim... No primeiro dia. Além de estar assim. Música muito alta. Tipo... Tava um rock. Um sertanejo ali. E era perto de um local de... Um local muito barulhento mesmo. Eu já sabia que o local da prova. Já não ia ser fácil. E naquele dia. Eu tinha esquecido da blusa de frio. Eu estava passando frio. E... Eu não estava conseguindo controlar. Meu tempo de prova. Então... No primeiro dia. No primeiro dia. Então... Eu... Eu quase... Saí do ENEM chorando. Mas eu já tinha feito... Antes do ENEM. A UNICAMP e a... A UNESP. Né? E aí... Ali... Pelo menos nelas. Eu já tinha ido. Sabe? Eu estava indo tranquila na prova. Conscientemente. Mas... Ali no ENEM. Eu dei uma travada. Eu acho que o meu nervosismo também ficou... Ficou maior. Mas aí... No segundo dia. Eu fiz a prova bem mais calma. Eu falei. Bem... Aquilo já passou. Então... No segundo dia. Que eram as provas de exatas. E tudo mais. Vou aproveitar o resto. O que puder. Para continuar fazendo a prova. Apesar de o barulho estar pior ainda. E até os... Os corretores... Até os monitores que estavam dentro ali da prova. É... Também perceberam que estava uma situação muito complicada para desenvolver o raciocínio. Porque... É... Foi complicado. Naquele momento. Tinha até jogo do Corinthians. Os negócios assim... Um negócio assim... Um dia que eu fui fazer o ENEM. Então aquilo... Meio que acabou com a minha... Com a minha confiança. Durante a prova. Exatamente. Foi o que me surpreendeu. Porque eu não fui... Assim... Não fui bem. Não fui bem mesmo. Mas... Também não fui muito mal. Consegui passar na... Na Unifesp. É... Na Unifesp. E aquilo... Tipo... Me deixou muito alegre. Saber que mesmo naquelas dificuldades. É... Eu consegui. Bem... Eu acho que... É... A transformação que ele fez foi... É... Além de... Entender como aprender de fato... Pra qualquer coisa... É... Como aprender de fato... Qualquer conteúdo. Qualquer coisa do tipo. Mas... Principalmente... A transformação foi que... Eu por ser uma pessoa insegura... De ter muita insegurança... É... Em questão das minhas coisas. Sempre botando... Porque eu sou bastante perfeccionista também. Eu acho que isso... É um problema... Muitas vezes. Mas... É... É... Ali eu comecei... Com o quadro... Me transformou... Eu ser uma pessoa mais segura. Saber que... Se eu me dedicar ali dentro... É... Se eu me dedicar no que eu fizer... Eu vou colher os frutos daquilo que eu vou me dedicar. É... Do que eu estou me dedicando. Então... Eu acho que ali o quadro me trouxe mais segurança. Eu acho que... Também foi uma transformação pessoal. Sobre a questão de ter segurança em si mesmo. Bem... Meus pais... Eles viram que... Quando eu comecei... Quando eu já até contei sobre... Quando eu fui fazer... Só três meses de curso. Tinha tirado aquela nota na redação. Os meus pais já ficaram... É... Realmente aquilo está funcionando. E... Depois também, né... O que aconteceu nas aprovações... As aprovações do... É... Dos vestibulares. Principalmente quando eu comecei a passar nas segundas fases dos vestibulares, né. Os meus pais ficaram super contentes. E eles perceberam que ali... É... Eu estava aprendendo. Eles via a minha dedicação. Mas via que ali estava sempre tirando dúvida. Que sempre estava ali me orientando. Então eles perceberam que... Era um curso que... É... Me daria muita orientação daquilo que eu precisava fazer. Para conseguir entrar em uma universidade pública. Então eles viram... Um caminho. E aí... Como eu tenho até... Meus irmãos ainda não estão nem no ensino médio. Mas eles falaram... É... De... Pensar mais para frente também. Se os meus irmãos quiserem um dia também. Fazer um curso desses. Porque eles viram... Eles viram que... É um curso confiável. funciona então foi bem legal saber que eles também gostaram do método e tudo mais e acho que até dá esperanças de mais pessoas passarem em universidades em geral Bem, eu acho que assim, eu acho que antes de tudo isso começou quando eu comecei a passar nas segundas fases, a primeira que eu tive resultado foi a Unicamp, eu achava que eu não ia conseguir nem chegar na segunda fase da Unicamp, porque a Unicamp estava difícil mesmo, mas eu não, eu tinha acertado bem até as questões e consegui passar nelas, meus pais ficaram felizes, aí já estavam falando, ae, vai ter aprovação, mas na Unicamp não rolou, mas aí depois foi para as outras, aí foi depois, aí eu recebi a notícia da Unesp e por último da USP, então eu falei, eita, estou em três, em três segundas fases de todos os que eu prestei, então, então tá dando certo, aí eu fui fazer a prova super tranquila que eu falei, e eu pensava, agora é a minha parte, vamos ver o que dá, aí quando foi em janeiro, né, depois de ter passado todos os vestibulares, mas quando eu fui ver a Unesp, meu nome estava lá, a primeira vez que eu passei o vestibular, eu fiquei sem reação, eu olhei, eu tirei do site, coloquei de novo para ver se estava ali meu nome, e eu vi, aí meus pais ficaram super felizes, todo mundo comemorou, assim, de alegria, mas não comemoraram tanto, porque na Unesp eu teria que me mudar para Rio Claro, que é no interior, é bem longe, da minha casa, então, aí eles estavam felizes, mas eles queriam, e queriam que eu passasse uma mais esperta, aí tá, surgiu o resultado da Unicamp, e na Unicamp eu não passei, mas eu não tinha nem ficado triste, porque eu já tinha passado na Unesp, foi a primeira vez, é uma universidade estadual de São Paulo, mas que é muito, muito boa, aí eu falei, vamos ver o da Unesp, mas o da Unesp eu estava até com medo, né, quando eu vi lá, depois, um dia, eu fui ver meu nome, aí estavam lá as listas, né, com todos os nomes, aí estava lá, falando na Batista dos Anjos, aí eu falei, não, não é possível, peraí, aí eu conferi três vezes, porque se eu falasse que eu passei, aí meus pais não estavam vendo meu nome, era eu que estava vendo coisa, eu ficaria com vergonha, aí eu vi três vezes, aquilo aí, aí eu contei, minha mãe ficou feliz, aí eu mandei um áudio para o meu pai, meu pai até chorou no áudio, ele não conseguiu falar, e minha família toda também ficou super feliz, que eu passei na Unesp e tudo mais, né, aí até mesmo o pessoal da igreja, depois, até anunciaram lá, falando sobre o que eu tinha conseguido, todo mundo me parabenizou, e eu não estava, e ainda, até hoje, eu não estou acreditando muito nisso, porque eu ainda não pisei na faculdade, mas foi uma sensação muito boa, ali, de fazer a inscrição e tudo mais, aí passou até um pouco de tudo que eu fiz durante o ano, para conseguir chegar até aí, aí, beleza, passou também, já tinha feito a inscrição na Unesp, aí, quando foi ao resultado do SISU, que anunciaram no grupo do quadro, que já tinha acontecido, né, aí eu não consegui, né, entrar na UFA BC, mas, aí eu vi lá, Unifesp, aí eu falei, não, não acredito, eu consegui passar em ciências ambientais na Unifesp, que também era uma instituição que eu tinha muita vontade de entrar, lá, mas, eu escolhi a USP, a Oceanografia, mas foi uma alegria ali, sabe, aí, meus pais também ficaram contentes, minha avó falou de novo, aí, foi, foi muito legal saber que, tipo, deu resultado a todo aquele esforço, valeu a pena. É, para que, é, essas pessoas que estão, que estão, que querem conquistar uma aprovação na Universidade Pública, apesar de eu, por exemplo, não ter feito Medicina, ou qualquer curso tão concorrido assim, e é importante não desistir dos seus sonhos, ver aonde que você está errando, quais são as suas dificuldades, e tentar melhorar a partir disso, porque não adianta, é, você ficar apenas ali pensando que não vai conseguir, que você, é, falta isso, aquilo, se você não correr atrás, você tem que correr atrás, é, da sua aprovação, no sentido de que, você tem que ir lá, é, se esforçar para estudar, fazer, ou, estudar da maneira certa, e tentar até, porque é uma hora, a aprovação vem, mesmo que não seja no primeiro, ou no segundo ano, mas tem que continuar, acho que, é, o trabalho, o trabalho, pode, às vezes, ser, pode ser que o resultado não chegue rápido, mas, em algum momento, ele chega, então, é, eu acho que desistir é, desistir não é o que deve se fazer, é, 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 realmente acreditar que aquilo é seu, e que você tem que persistir nos seus estudos para conseguir chegar até lá. Com certeza, eu indicaria, eu já indiquei, né, com meus amigos e tudo mais, não, eles não terem, ainda se inscrever, ainda não fizeram nenhuma inscrição no quadro, mas eu sempre estava falando aí, principalmente divulgando pessoal que passou em medicina e tudo mais, até no Ita, e aí, o pessoal, oh, não acredito, pois é, eu divulguei para várias pessoas já o curso. Tchau, 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 tchau.